Olá povo gaúcho, olá audiência, como é bom TV, olá torcedor colorado, glória do desporto nacional do Brasil e no mundo. Já já o Inter em campo, 23 graus, a temperatura 79%, umidade relativa do ar, o clima em San Cristóvão, estádio polidesportivo de Pueblo Novo, onde já já o Deportivo Tátira da Venezuela, fundado em 1974, recebe o poderoso internacional, 112 anos de glórias e muita tração, bicampeão da Libertadores em 2006, 2010, campeão mundial naquele título fantástico em 2006, uma sul-americana, três brasileiros, uma Copa do Brasil, 45, títulos gaúchos, aponta o centro do gramado, bola rolando, vamos juntos na Comebol TV. Vamos ver o Inter, Moisés vem na linha de fundo, tenta uma brecha para o cruzamento, preparou, levantou, boa bola, o toque de cabeça no primeiro, a bola passa! E o Unialberto quase estreia o gol do Varela, quase faz o primeiro do jogo, Chico! Lucas Gomes, na velocidade, cara a cara com o goleiro, jogada normal, legal, bateu para fora! Gondola perdeu, jogou para fora! O Marcelo Lomba estava batido, boa bola, vamos acompanhar, Guilherme no cruzamento, saiu mal, o goleiro vai entrando para fora do gol, o Thiago Galhardo perdeu! Leva as mãos, a cabeça, Thiago Galhardo, cuesta, para Moisés! Já cortou o zagueiro, mais um corte, vai na linha de fundo, cruzou, fechado, a chance do primeiro gol, catou o Varela! Lá vem o time colorado, boa bola pelo meio, Tarso domina, ajeitou a jogada, e a bola passa a cruzar da frente do goleiro, o Varela vai fora! Olha o chute do Santos, Lomba acompanha, a bola vai pela linha de fundo, sai um tiro de meta! A pita, Vilmar, Roldan, vamos para o segundo tempo, cobrança, bola levantada, sobe de cabeça o Trejo, e o árbitro está marcando o pênalti, está marcando o empurrão, está marcando o puxão, a camisa do cuesta quase do avesso, partiu para a bola, Galhardo vai marcar, está no placar! Gol do Inter Nacional! Sai na frente o Inter, Copa Libertadores da América 2021, cobrança do time do Tátira, tentou na entrada da grande área, olha o chute para o gol, que defesa do Lomba! Na velocidade, vem-se embora o time do Tátira, bola servida pelo meio, livre de marcação, vai pintar o gol de empate, Lomba! A bola voltou, toca na trave, o chute, bate em cima do zagueiro do Inter com esta joga para fora! Tátira! Um verdadeiro bombardeio do time do Tátira! Bola fechada, a bola vem aqui, ninguém na marcação, vai entrando, vai entrando, Lomba! Marcelo Lomba pegou essa bola pelo rabo, ela estava quase dentro do gol, Chico! Assinou a defesa, não sei se os jogadores acharam que a bola fosse sair, alguma coisa assim. Hernandes domina, ajeitou a jogada, tirou, limpou, recebeu o passe! Gol do Tátira! Desatenção da zaga do Inter! Lomba com razão, fica bravo com seus zagueiros, um passe do zagueiro para o camisa 33, Nelson Hernandes! A proteção, Lomba, saiu mal, o árbitro vai marcar a penalti! Marcelo Lomba no centro do gol, contra o atacante do time do Tátira, partiu para a bola! Gol do Deportivo Tátira! O time venezuelano desempata o jogo aos 40 do segundo tempo! Partiu para a bola, acessível o gol! Varela saiu, defendeu!